E aí galerinha do canal Raciocínio Imaginário, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui vai tá sendo aí pra mostrar como que faz pra omitir, excluir aí um canal Da sua TV aí, aquele canal aí que você já enjoou de assistir, que não vale mais a pena Então, esse vídeo aí é pra você aí, que também tem aí seus critérios aí Pra sua, até mesmo pra sua casa aí, pro seu lar aí, do que deve ou não ser assistido, né? Então, você vai fazer o seguinte Minha TV tá no mudo, por isso que vocês não tão ouvindo aí, ela tá no mudo Pra não atrapalhar o som Aqui, pra vocês poderem entender, então eu deixei no mudo Se eu fizer isso, vai excluir, vai omitir? Vai! Então, antes, eu só vou mostrar aqui pra vocês aqui Se eu clicar pra mudar o canal, eu vou pro 30.1, certo? Se eu clicar pra voltar, vou voltar naquele que estava E, se eu clicar pra descer mais um, caiu pra 10.3 o canal, certo? Então tá Então, 10.3, 12.1, 30.1 O que que vai mudar nisso aqui? Pra vocês verem que interessante aí Você vai aqui, entrar no menu, pelo controle da sua TV Aqui eu estou usando a TV Sony, né? Aí, o controle dela é assim Da minha, então eu clico aqui em Home E ela vai me dar umas opções lá no canto Clicando aí no azul Aí vai aparecer favoritos PG digital Aplicativos Mídia E ajuste Então tá Você vai lá no ajuste da sua TV Joga pro lado, setinha pro lado Preferência E seleciona preferência, então Selecionou preferência Apareceu ali ajuste de imagem É o primeiro Então aí vai ter ajuste de som O de baixo Tela O próximo Ajuste de canal É esse aí, viu? Ajuste do canal E ginga Então a gente vai selecionar ele Aí lá do lado direito TV, a cabo, antena Autoprogramação Adição de canais digitais Incluir, omitir canal Editar nomes dos canais E assim por diante O que a gente vai utilizar, então É o quarto Incluir, omitir canal Então a gente joga setinha Pro lado Eu vou descer, então Até chegar onde eu quero Que é incluir e omitir canal Seleciono com o botão do meio E ele Provavelmente já tá no canal Que eu quero, né? Que você já conhece aí Qual vou estar excluindo aí Omitindo aí Já tinha feito isso Eu disse Pra fazer o vídeo Pra vocês Inclusive esse vídeo é novo Tem um outro aí Meu Mas esse aqui Eu decidi fazer com mais calma aí Então tá Tô no 12.1 Home, né? Configurações Preferências Ajuste de canal Ajuste do canal Ginga Jogo pro lado E vou descendo Incluir, omitir canal Incluir, omitir canal Clico nele Com o botão Ok Do meio Já tá no 12.1 Eu clico Em ok Então Clico em ok Pra selecionar o canal Que eu quero Ah, eu quero o canal de baixo Então eu mudo pra baixo Eu vou mudando Conforme eu vou mudando Vai mudando os canais Também Certo? Esses aqui Não tem canal Além de tá omitido Não vai aparecer imagem Mas o que eu quero É esse aqui 12.1 Clico no ok Cliquei no ok Eu vou descer no omitido Porque automaticamente Abriu a janelinha ali Certo? Então abriu aquela janelinha Ao clicar no Dentro disso Eu vou fazer o seguinte Vou descer A setinha Pro de baixo Que é pra omitir Então omitido Você vai excluir ele E de cima é incluído Significa que ele tá incluso Tá lá pra aparecer Então eu omito ele Desci Pra selecionar Aperto ok Então Apertei ok Ele já tá omitido Omitiu? Sim Então eu vou sair de tudo aqui Ó Apertei o home E saí de tudo Vou lá pro 10.3 Que é o canal Anterior E vou pro próximo canal Depois do 10.3 Que é o 30.1 É o canal Então ou seja Pulou O canal Que estava funcionando Certo? Então do 10.3 Eu não vou mais pro 12.1 Eu caio no 30.1 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto